Vamo dançar com a trilha, pessoal! Vamo dançar com a trilha, pessoal! Pode ganhar isso com o meu! Vamo lá! É o que eu sei dos meus! O que eu sei dos meus! Alô! Que eu sei dos meus! É a minha cabeça de agência da América! E a minha mãe é gestão do homem! Vem que é uma comunidade! Gente! Vamo dançar! Vamo dançar! Vamos sun seconds! Vamo dançar! Vamo dançar! Vamo dançar! Vamos lá! Ela tá sempre! Olha aí! Olha as partes aqui! Ela tá sempre aqui! Você tá tão sempre aí com esses primeiros! O meu é muito grande! Fique feliz! Atenção! Atenção! Vamos lá! Vem lá! Vem lá! Atenção! Atenção! Vem lá! 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 o 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